Vocês já devem estar sabendo que Assassin's Creed Unity tá todo bugado, mas um banque especial faz o jogo virar um game de terror porque o rosto dos personagens some, fica só o olho e a boca voando, a coisa horrorosa, e não dá pra aceitar essas coisas nessa altura do campeonato, PS4, Xbox One, nova geração, pelo amor de Deus, como é que existe isso ainda? Facilou feio Ubisoft, não tem perdão não. Então é isso galera, até o próximo Game News, dá o likezinho aí, escreve tanto isso aí, você já sabe a parada, até mais!